Nos últimos meses, com o sobe e desce dos preços, o consumidor tem sofrido com a variação no valor de verduras e frutas, que em geral estão mais caras. Me mata um pouquinho caro, né? Mas se a gente não tem outra opção, é o único jeito que a gente tem, é comprar isso. Acaba comprando, né? É, acaba comprando, que é o jeito. Toda verdura, essas coisas de tempero, tudo fica mais caro, né? Eu achei que deveria ficar mais barato, porque tem fatura de água, mas é que tudo fica mais caro, né? Peixe também, eu sempre costumo ficar tudo mais caro, né? O renato está tudo caro, aumentou tudo. Mas acaba levando, né? É, acaba levando, tem preçosão, né? Tem que comprar caro ou barato. O motivo do incremento no preço do alimento é devido à mudança climática, que está garantindo prejuízo para produtores rurais e também para os consumidores. Isso porque as frutas, verduras e legumes chegam a dobrar o preço durante o período chuvoso no estado. O maracujá tem sido o grande vilão do orçamento familiar. A fruta que antes era encontrada por até 4 reais o quilo, está custando agora 6 reais em algumas bancas aqui na Feira Livre. Outros produtos que também tiveram alta no último mês foram tomate, cenoura e batata inglesa, que custavam 3 reais. Hoje, o quilo está saindo a 4 reais. A banana também teve o preço reajustado para 5 reais a dúzia. Pepino, alface e cheiro verde tiveram alta, mas neste caso, nada que afete muito o bolso do cliente. Tomate, maracujá, banana, tudo teve aumento. Aí a gente está passando a 4 reais o quilo das mercadorias, um pelo outro. Pois é, porque agora o período está meio bravo, estraga muito, aí a gente tem que aumentar o preço, né? É o jeito, porque aí a gente inclui com frete, né? Aí tem que repassar de acordo com quem paga o consumidor, né? Com as verduras aí. Hoje, o que é que está saindo mais caro aqui na sua banca? É, cebola, tomate também teve um reajusto bastante. Mas tem outras coisas também baratas, né? É, que nem hortaliça, alface, teve um reajusto mesmo bastante. Elevado, né? Isso. Porque a chuva estraga muito, né? Aí a gente tem que acompanhar o preço, a mercadoria que ving, a gente tem que calcular para ver o que tira, né? Para os feirantes, o momento já era esperado. Mas o que anima é que o movimento não teve redução, mesmo com o reajuste. Não reclama, mas não tem outra opção, né? Não tem outra opção, a opção é levar mesmo. Reclama, mas é o seguinte, a gente tem que... Acaba comprando, né? É, acaba comprando. E às vezes, pior é não ter, né? Mas tem na mercadoria... Amém. Amém. Obrigado.